E mandar alguma coisa boa pra ele, vai lá, e aí, manda Argentina, Inglaterra ou Noruega, Argentina, Inglaterra ou Noruega, Argentina, Inglaterra ou Noruega, Argentina, 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 Brasil! E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos aqui simplesmente fazer uma coisa diferenciada na conta do meu irmão, rapaziada. Pra quem não conhece, essa aqui é a conta do meu irmão, né, onde a gente, alguns dias atrás, fizemos uma mudança brabispa, ganhando um jogador 120 de forma totalmente gratuita. E hoje a gente tá novamente na conta dele pra conseguir fazer uma mudança bem interessante, rapaziada. Ele falou pra mim que ele tinha zerado o passe aqui, ó, como vocês podem tá vendo, e também juntou os 1.500 pontos que tem aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, vamos em construção de clube, ele está com 2.250 pontos. Então, como eu tinha prometido pra ele, que eu falei que se ele tivesse essa quantia de pontos, no caso 1.500 pontos, e zerasse o passe, eu ia comprar o passe pra ele e ia fazer esta troca aqui com vocês, rapaziada. Então, bora ver o que eu consigo tirar de interessante aqui pra conta do meu irmão nessa troquinha aqui, que é muito top, beleza, rapaziada? Então, só bora, mano, vamos ver se a mitagem tá em dia e vamos ver o que eu consigo tirar na conta do meu irmão. Antes da gente ir pra parte mais interessante, rapaziada, vamos primeiro começar aqui gastando os nossos queridíssimos joias que ele tem aqui, né, mano? Pra ver o que eu consigo tirar de interessante pra depois estar comprando o passe, beleza? Vamos ver aqui, ó, um lugarzinho bom pra tá gastando joias. Falta 4 minutinhos pra resetar essa aba, então vamos ter que fazer bem rapidinho, ó. Vamos lá, primeiro packzinho, acabou não vindo nada, esses packzinhos são bem complicados de vir, mas é a única coisa que tem também pra tá gastando joia, né, rapaziada? Vamos lá, o segundo pack, quem sabe venha alguma coisa. É, infelizmente não veio nada de bom também. Um jogador 111, interessante até. Vamos pro próximo pack, quem sabe agora venha um telãozinho? Nossa senhora, é telão, hein, rapaziada? Vamos ver o jogador, ó. Ó, meu Deus do céu, atacante de um time totalmente desconhecido, um jogador de over 112, mano. Aí é triste, hein? Aí é triste demais, mano. Viu um telão pra vir um 112, é muita sacanagem, rapaziada. Então vamos pro último, quem sabe? E não, né, mano? Infelizmente não ganhamos nada de bom nesses packs aqui, né, rapaziada? Só a tristeza, meu parceiro. Mas vamos continuar que ainda tem muita coisa pra tá fazendo aqui na conta do meu irmão. Como simplesmente vir aqui na parte de fundadores, que ele cai em ser, seja fundador, né? E tá resgatando aqui, ó, um jogador 108 mais. É, se bem que é até 113, acho difícil vir algum jogador bom, né? Vem aqui o João Pedro, aqui na aba de joias dá pra resgatar mais 1250 joias, tentar a sorte. Temos também mais 200 pontos de observação, que é interessante pra gente tá abrindo uns packzinhos. O Mococo, né, rapaziada, já é 114 aqui, uma carta até interessante. O bom dele é que é pioneiro. E também temos o jogador de over 118, que eu nem sei quem ele precisa. Mas vamos torcer pra ser uma carta interessante pro time dele, hein? Ó, francês, zagueiro. Ô, louco, hernandês, velho. Muito bom. O triste é que ele já tem o hernandês como lateral, né? Mas zagueiro no FIFA nunca é demais, velho. Então, interessante no quesito de ter vindo mais um zagueiro. Hum, o pior é que ele já tinha, hein, rapaziada. Vamos tá colocando o hernandês no lugar desse outro hernandês, velho? E vida que segue? Vamos lá, ó. Já troca aqui bonitinho. E deixa ele como nosso novo lateral, rapaziada. Show de bola. Agora, vamos pra aba mais interessante, que é o passe-estrela. E começar a fazer a brincadeira por aqui. Beleza, rapaziada, mano. Já foi comprado aqui o passe-estrela. Show de bola, né? Vamos aproveitar que eu tô na loja. E também gastar esses últimos joias que ele tem aqui, ó. Falta um minuto pra dar 10 horas da noite, né? E acabar atualizando essa aba. Então, vamos lá, né? Último packzinho. Acabou não vindo nada, como a gente já imaginava. Mas, beleza. Agora, mano, chega a hora interessante, que é a... Que vamos resgatar, no caso, né? Os packzinhos que tem aqui, ó. Primeiramente, o jogador 113. Vamos ver quem vai ser a lenda. Olha, olha. Polonês. É, aqui é o Cristiano Ronaldo, ó. É o Lewandowski, né, rapaziada? Não tem nem muita coisa a se fazer, velho. E de resto, né? Vamos tá coletando tudo de uma vez só pra vir tudo aqui com vocês, né? A gente já sabe que a carta principal é o Henry. Então, não tem tanta coisa aqui. E, ó. Chegando Inglaterra. Zagueiro. Oxi! Quem que é, velho? Ah, e aí vocês estão de brincadeira, né, velho? Simplesmente não deixaram o Henry como telão. Como eu coletei tudo, mano. Veio o jogador 110, velho. Olha isso aqui, mano. 13.500 joias. Interessante. Bastante joias. Veio aqui 1.500 sua points, né? Que ele pode juntar pra próxima temporada. Tem também pontos do passe, que é muito bom. Vários jogadores, como vocês podem ver, né? E finalizando ali com o Carlos Alberto e o Henry sobrando, né, rapaziada? E coisa boa demais, hein? Agora, mano, chega a parte interessante. Que é o que eu vou fazer, mano. Vou dar uma olhadinha aqui primeiro. Sobre as coisas que a gente tem disponível. Pra ver o que é o melhor eu fazer pra conta do meu irmão. Beleza, rapaziada? Então, ó, a gente tem até um Nesta pra estar resgatando aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos resgatar o Nesta aqui com vocês. E eu vou estar pegando algumas cartas que não são utilizáveis pro elenco dele. Que são todas cartas de over 115 pra baixo. Tipo esse Nesta, entre outros jogadores. E vou estar enviando tudo pra ganhar pontos, né? Que eu acho que é o que vale a pena. Porque se a gente for olhar lá, ó. Acabou de dar 22 horas, certinho, né? Bonitinho. Ele não fez também esse packzinho de jogador pioneiro garantido. Então, dá pra gente tentar ir atrás desse pack. E ver se consegue alguma coisa interessante, né? Então, ó. Vendo aqui o time dele. Show de bola. Interessante. Todos os jogadores. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar outra formação aqui pra ele. Recomendo vocês fazerem isso também. Cria uma formação à parte. Para colocar os seus jogadores pioneiros, rapaziada. Pra não ter risco de você utilizar os seus jogadores pioneiros em outras trocas. Ou algo do tipo. Por bobeira, beleza? Então, faça isso pra você não utilizar eles à toa, né? Vamos ver então aqui, ó. Que outro jogador ele tem pioneiro. Ele tem esse Mpanzu. Vamos estar colocando aqui também. Show de bola. Vindo como o nosso lateral esquerdo. Deixa aqui também o Stupinan. Como o nosso outro jogador. E eu acho que foram todos jogadores pioneiros que ele tem, né? Que são um total de o quê? Sete pioneiros que o meu irmão tem na conta dele. E hoje a gente vai tentar ir atrás de mais um jogador pioneiro. Será que aí vai fazer a boa pra gente? Acho um pouco difícil, né? Mas a esperança do brasileiro é a última que vai embora. E bora lá, rapaziada. Vamos estar fazendo aqui a troca de alguns jogadores. E vendo o que vai dar. Vou fazer a troca e já volto com vocês quando terminar tudo. É, rapaziada. Fiz a troca com alguns jogadores que tinha aqui. Infelizmente passamos longe, tá ligado? De conseguir os pontos o suficiente pra estar fazendo aquele pack de 1.500. Mas vamos abrir aqui mais uns packs na loja. Como deu 22 horas. A gente pode estar fazendo isso aqui novamente. E bora ver qual cartinha a gente está tirando. Depois desse aqui, eu vou lá simplesmente gastar o Henry mais 1.500 pontos. Pra ver qual jogador de over 118 a 120 vai estar aparecendo pra gente. Beleza? Vamos lá. Ó, ganhamos um telãozinho aqui. Vamos ver o que vai ser, hein? Italiano. Lateral direito. Do Torino. Não faço ideia de quem seja. É o Bela Nova over 113, né? Bem decepcionante. Que não vai servir pra nada. Além de me render 30 pontinhos, né? Rapaziada. Vamos ver aqui o próximo. Acabou não rendendo nada de telão. E o último aqui pra finalizar com chave de ouro. Não veio telão também, né? Até porque esses packs são bem fraquinhos, né? Rapaziada. Infelizmente é bem complicado. Mas ele tem que ir atrás de gastar essas joias. Pra ver se ele consegue ganhar alguma coisa. Porque não vai servir pra mais nada essas joias aqui, né? Vindo pra outros lugares aqui. Não tem mais o que tá gastando os FIFA. Ou no caso, as joias, né? Os FIFA Points eu vou deixar aqui pra ele gastar com o que ele quiser. Se quiser deixar pra próxima temporada. Se quiser gastar nesses packs, vou deixar com ele, né? São apenas 1500 FAPOINTS. Não tem como fazer muita coisa. E agora chega a parte mais interessante desse vídeo. Que é onde a gente vai tá gastando 1500 pontos. E também o jogador Henry pra ir em busca de um pioneiro de over 118 a 120, mano. Imagina. Vem Argentina, ponta direita e do Inter de Miami. Ia ser incrível, hein, rapaziada. Mas vamos ver o que vai dar aqui na conta do meu irmão. E se a gente consegue tirar algo bem interessante ou não, beleza? Vamos desbloquear. Desbloqueado com sucesso. Não tem como mais voltar atrás. E vamos fazer a nossa técnica antiga pra vir um jogador bom, hein, ó. Olhou pra cima. Olhou pra baixo. Pra esquerda. Pra direita. E foi. Vai aí, manda. Noruega. Inglaterra. Ou Argentina. Noruega, Inglaterra, Argentina. Hum, francês. Zagueiro. Ah, não, velho. Cara, essa EA Sports está de brincadeira, né, velho? Cara, essa EA Sports está de brincadeira, né, velho? Não é possível. Não, não. Isso aqui não aconteceu, né, rapaziada? Isso aqui não aconteceu, né? Meu irmão já tem um hernandês e a gente simplesmente ganhou outro hernandês, cara. Ai, 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 esportes. Vocês sendo vocês, né? Nossa senhora, rapaziada. Eu não acredito nisso, velho. Ó, mano. Eu vou trocar um hernandês por mil pontos, tá ligado? Ah, essa é muito triste isso aqui, velho. Deixa eu ver se tem como vender ele. Se tiver como vender ele, talvez seja até mais interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Desbloquear. Venda. Ó, tem como vender ele, hein? Interessante esse quesito que tem como vender esse jogador, hein? Vamos lá. Ah, pensar no que eu posso fazer, velho. Eu vendo o hernandês e tento buscar pontos de outra forma? Rapaz, estou pensativo, hein, rapaziada? É, rendeu bastante coins, mas agora eu tenho que ver o que eu consigo fazer de melhor. Ó, deixa eu fazer isso aqui, rapaziada. Vendeu o hernandês e tentar buscar um jogador 119, será, mano? Deixa eu ver aqui quantos que está o jogador de over 119 aqui com vocês, beleza? É, estão tudo na faixa ali de 2 bilhões também. Fica bem complicado estar comprando também, né? Ah, mano, que complicado, rapaziada. Eu vou pensar melhor aqui e já volto com vocês. Ah, rapaziada. Eu estava vendo aqui, velho, e eu acho que eu gastei muito azar na conta dele. E eu estou achando que vai dar bom nesse packzinho, cara. Então, vamos estar abrindo até esse pack para ver o que vem, mano. Eu espero que eu consiga me dar para ele e tentar ajudar, rapaziada. Caso ao contrário, eu só vou estar afundando ainda mais, tá ligado? Mas vamos ver, rapaziada. Packzinho de 50 for points. Opa, veio o telão, hein? Jogador 112 mais. Inglaterra. MC. Hum, eu quase achei que era um Bellingham, hein, rapaziada? Imagina ganhar o Bellingham aqui, mano? Ia ser incrível, velho. Mas não, né? EA trolando a gente aqui e mandando a cartinha do Miller, né? Vamos então para o próximo packzinho de 300 for points e torcer para vir mais um telãozinho, hein? Vamos lá, EA faz a boa. Aqui já foi mais triste. Mandou um jogador de over 100 e 9 que não serve para nada, né? E agora no último que eu estava com umas esperanças que poderia salvar esse vídeo aqui, já que, infelizmente, a gente tirou a cartinha do Irlandês duas vezes, mano. Muito, nossa senhora, eu fiquei muito bolado com isso, rapaziada. Então, 800 for points gastados com sucesso e bora ver o que a gente vai ganhar aqui, hein? Vamos lá, EA! Ah, não, cara, nem telão veio, mano. Ah, dá até uma mínima desanimada, tá ligado, rapaziada? Já que a gente está no fogo, vamos gastar tudo direto, tá ligado? Nossa senhora, mano, eu pensei que até ia sobrar fa-points para ele aqui, mas estamos fazendo a limpa em geral, tá ligado? Vamos lá, mais 250 fa-points para ver se vem alguma coisa. Vamos lá, EA, manda um telãozinho. Nossa senhora, cara, nem telão no final para tentar ajudar a gente veio, mano. Foi só a tristeza total nesses packs aqui, rapaziada. Que doideira, e eu ainda estou em dúvida se eu vendo ou se eu utilizo a cartinha do Enandês como troca, rapaziada. Eu ainda estou muito em dúvida sobre esse quesito, mas, né, vou ver o que eu consigo fazer. Vamos lá, rapaziada. Decidi fazer uma loucura. Vamos vender o Enandês aqui mesmo por 400, 1 bilhão e 400, né? Vamos no mercado fazer a compra aqui de alguns jogadores de over 111, né? Aliás, nem sei porque eu selecionei a formação, né? Apenas jogadores 111 aqui mesmo, show de bola. Vamos procurar aqui os jogadores. De preferência não, tem que ser do evento. Ah, não, acho que não precisa ser do evento, né? Viajei, ó. Vamos ver aqui, então, os jogadores de over 111 que estão no seu preço mínimo, né? Deixa eu ver o Kim. Kim não tem bastante cartas. Vamos tentar puxar aqui uma pessoa que tem bastante cartas, ó. Esse aqui tem muitas cartas, show de bola. Vou deixar aqui o Enandês como lucro, né, rapaziada? Dessa loucura que a gente está fazendo. E bora lá. Deixa eu dar uma olhada primeiramente aqui o que eu consigo de pontos. Mas, ó, ele tem aqui o Vinícius Júnior. Vou estar mandando para a troca que não vai ajudar em nada. Vou estar mandando também o Enandês que ele tinha aqui, ó. Estava se bem com 5 de class. Ah, você quer saber se 5 de class não serve para muita coisa? Então, vamos mandar aqui também. Vamos dar uma olhada aqui de quantos pontos ele já está, né, rapaziada? Ele precisa de exatamente aqui mais 70 pontos. É, vamos então no mercado comprar os 70 pontos. Será que eu consigo comprar os 70 pontos por aqui? Vamos lá, 10 milhões cada um. Acho que dá para comprar os 70 pontos, tranquilo. Vamos lá, gasta 50 milhões. Beleza. Agora mais 20 milhões. Compramos os 70. E agora eu vou atrás de 10 jogadores de over 111 para estar fazendo essa troca aqui e tentar salvar o vídeo, né, rapaziada? Porque senão... 10 não, né? Vou atrás de 8 jogadores porque eu já tenho 2 aqui, como vocês podem ver. Então, vamos estar comprando 8 daquele jogadorzinho que tem aqui, ó. Lança logo 8 ordens. Vamos gastar ali quase 300 milhões. Um total de 240 milhões ali nessa média, né? Vamos lá, ó. Esperar as ordens serem executadas com sucesso. Ainda sobrou 300 milhões e bora estar mandando esses jogadores para a troca, né, rapaziada? Que mandando eles para a troca, eu vou poder fazer aquela troca ali de fundadores e ver o jogador pioneiro que eu consigo tirar garantido para a conta do meu irmão, beleza, rapaziada? Então, vamos mandar aqui, ó, todas as cartinhas aqui, como vocês podem ver. Mandar todos aqui certinho. Quando aparecer o Miller ali, a gente já vai ter a pontuação exata para estar abrindo os packs, beleza? Vamos lá, show de bola. Está já com 16 jogadores enviados, agora 17. E finalizando com 18 jogadores, agora já temos exatamente 1.500 pontos de clube para tentar ganhar alguma coisa nesse pack. E agora também, aproveitar o gancho, já recolhemos aqui o tanto de coins que andeu o hernandês e ele está exatamente com 1 bilhão e meio de coins, rapaziada. E sabe o que dá para fazer com 1 bilhão e meio? Falar para ele juntar aqui os pontinhos dele aqui até 1.500, né, rapaziada? E comprar um Henry na loja para tentar a sorte novamente, manos. Então, ainda há uma esperança. Está ligado, rapaziada? E neste vídeo, né, enquanto não podemos fazer essa troca novamente, vamos estar fazendo a de pioneiro garantido para ver o que eu consigo tirar para ele. Então, vamos lá, rapaziada, vamos ver qual vai ser o jogador pioneiro garantido aqui na conta do meu irmão. Depois ele tem o azar de tirar 2 hernandês no over 118. Vamos ver se a EA vai sorrir e mandar alguma coisa boa para ele. Vai lá, EA. Manda Argentina, Inglaterra ou Noruega. Argentina, Inglaterra ou Noruega. Argentina, Inglaterra ou Noruega. Argentina, Argentina, Argentina. Argentina, Brasil, MI, é o Sócrates. Obrigado, EA. Salvando o vídeo aqui para a gente, tiramos a carta magnífica do Sócrates na garantia de jogador pioneiro, velho. Coisa linda, mano. Já está valendo muito a pena, cara. Agora é torcer para não tirar o Sócrates quando a gente for abrir de novo aquele pack, né, mano? Caraca, mano, está aí, ó. Um pioneiro brabíssimo veio com sucesso aqui para a conta do meu irmão, rapaziada. Deu gasto, foi complicado, mas finalmente chegou aqui para a gente o nosso queridíssimo, mais brabo, simplesmente ele, o Sócrates da massa, rapaziada. Vou estar colocando o Sócrates como MEI mesmo, porque o meu irmão não gosta de jogar com MEI, tá, rapaziada? Então, vamos deixar ele de MC, no caso, e deixar ele uma surpresa para quando ele entrar no jogo, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe, deixa aqui likezão, que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, mano, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau, tchau. E aí